Esse é o nome do Sven, acho que é, a gente consegue ver né, ele é um alce né, nessa coleção dizem os ovos aqui, ele tem quatro patas, a boca dele né, os olhos, os chifres aqui tem, aqui ele também tem um, é, esse né, dele do animal, esse pelo, e, e essa coleção tinha, tinha a Elsa, e ela não tem, ela não tem, ela não tem, ela não tem, ela não vou mostrar no próximo review, vamos fazer uma equiparação, isso bem que a gente já já foi, ele foi né, sabe ele foi né, ele foi dois, ele participou, então ele já esteve nesse, esteve no meio, acho que ele ficou lançada, o Easy, e ela não né, tchau. Tchau.